Transcrição e Legendas Pedro Negri Ah, quando a felícia chegar Ah, na praboa cerveja Aumente o volume E o uísque barato Não tem como voltar Só vamos parar Quando a felícia chegar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah E com essa dança Ah, ah, ah E só vou parar Quando a felícia chegar Ah, ah, ah Acabou a cerveja Aumente o volume Ainda tem gelo E o uísque barato Não tem como voltar Só vamos parar Quando a felícia chegar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Alô galera Nós somos os Autoramas Nós acabamos de gravar o Super Estúdio Show Livre Tá imperdível, muito bom Se você quiser ouvir as músicas que nós tocamos Na sua casa No seu carro, na sua escola Está em qualquer plataforma digital Que exista no planeta Terra e adjacências Vai lá Obrigado Você perdeu o controle O seu dever Agora esperar Todo o seu esforço Não vale mais nada Nada Chega o momento em que as coisas não dependem mais de você